Marcos Roberto Neres de Lima Santos aplicava golpes e sequestro em relâmpago. Ele foi reconhecido pelo parente de uma vítima que ele fez no início desse mês. E hoje ele novamente tentando aplicar um golpe com outra vítima, esse parente que também é policial, percebeu, reconheceu, chamou a viatura e quando a viatura chegou, ele conseguiu fugir, quando ele percebeu a movimentação policial, conseguiu fugir e essa viatura da Polícia Militar conseguiu prender esse cidadão e conduziu aqui para a central de flagrante. Ele, juntamente, mais dois comparsas dele. Quer dizer, ele for agido da justiça lá em Brasília, praticando crimes aqui em Goiânia. E quando ele chegou aqui, ele deu um nome falso? Sim, sabendo que tem mandado de prisão, ele mentiu o nome. Mas, através do belíssimo trabalho dos papilocopistas lotados na central de flagrante, conseguiram identificar a verdadeira identidade dele e localizar quatro mandatos de prisão. Marcos, como que foi isso? Você tem algo a declarar? Nada a declarar. Eu também não estava fazendo nada, não. Mas você é for agido da justiça? Não, não. Isso daí, os mandatos que eu tenho, é antigos, é processo antigo. Mas você veio aqui para Goiânia para continuar praticando crimes? Eu vim aqui para poder pegar e comprar uma peça aqui da caminhonete do rapaz. Não mexo com nada de sequência relâmpago nenhum, não. Até claro.